A pessoa acordar de 11 horas da manhã, boi. Pra pessoa se erguer de 1 hora da tarde... Não, meu amor. Algo de errado não está certo. Tem que ver isso aí, gente. Entendeu? Porque eu mesma acordo às 7 da manhã. Meu negócio é acordar cedo. Somente. Terminou de lascar. Olha, vem cá. O que significa isso? Também descobri agora. Olha, gente. Vou pegar a calcinha de menina. Poxa, gente. Ele disse que eu mostro o negócio. Ela disse que ele ia pegar minha calcinha. Minha calcinha é bicha, hein? E minha calcinha é pano de chão, hein? A de filmar, irmão. Tá bom. Quem foi, Mar? Olha como a gente quer. É nosso cantinho. Pode entrar, fica à vontade. O Gabriel que fede. Ué, a Maria falou da viagem. A Bafocada, o Gabriel que fede me arrumando e dizer que ela fofocando. Eu, o Gabriel e a Maria, a minha filha fofocada, viu? Três tabacudo. Não foi, irmã? Ué, sonhando nisso. Fih, não pode ir com você, não. Fala, menina. Vem cá, rapidinho. Vai, ô, Mar, por favor, Mar. Olha aqui, rapidinho, Mar. Por favor, para aí. Pera aí, Mar. Mar, por favor. É, limpou. Tá a boca toda branca. É porque eu tô com a boca ressecada do frio. Tá. Aí, como é que vai ser? A questão de queimar. A questão. Tá tomando banho. Será que tem gente no banheiro? Vamos ver aqui o banheiro. Acho que tem gente não. Eu amo você, não importa o que vão dizer. Não, vem com a calça. Ninguém vai mexer lá. Coisa linda. Vai cair a área. Vai cair a área, gente. Gente, gente, gente. Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Pera aí, que eu tô chique demais. Cadê Marielle, hein? Entra, Marielle, nesta caralha. Desce isso. Hora do rango. Todo mundo aqui, as pecinhas boas, velho. Olha, a Raquel está na lasanha. Vem ver se eu não conheço, velho. Que é isso aí, Mar. Mirela. Lasanha. Toda bem. Essa lasanha de hoje. Tá, fora do normal, amor. É boa? Boa é pouco. Olha essa lasanha. Ai, Senhor. É, gente, ué. De Maria. Olha, vai a feira. Só que aqui, ó, gente, é bandeira. Só tem roupa, ó, tá vendo? O roupinha que a gente não esquece. Não tem certeza. Não tem bandeira, não, viu? Porque tem um monte de casadinha. A gente vai ter pesado, irmão. Ui, quase. Chocolateinho que eu ganhei dezinho, ó. Virgimaria, olha. Alto em açúcar adicionado. Gordura saturada. Menino, tá bem aqui na frente. Então, talvez não faz muito bem, não, viu? Deixa eu ver aqui, menino. Gente, tem que ter um negócio desse comigo, amor. Vamos ver. Marielle. Gente, entramos no nosso quarto. Já tem cama. Cama, não. Gigante, minha filha. Você tá aqui ali o quarto, tá? Vai não dormir aqui, não. Olha, olha. Olha, já dormi aqui, não. Ai, ai. Esse nosso banheiro é bom pra alguns dias. E quem é esse anel? O que que tava aqui? Cadê? Tava aqui, anel. Acho que é que parou isso aí. Ai, ai, gente. Aqui vai ser nosso closet futuramente. É isso. A casa da minha irmã é minha também, viu? Deixa eu mostrar o quarto de Marielle a vocês. Esse aqui vai ser o quartinho de Cecília, ó. Olha, PC. Outro quarto. Vem que mora botar com as coisas, PC. Logo. Pra te segurar a cama, olha. Esse aqui é o quarto. Então, quarto que PC. João Mateus vai dormir. Que Marielle disse que vai ser o quarto da futura filha dela. Aí, aqui é o closet. E... Outro banheiro lindo. Ih, minha gente. Agora a suíte presidencial. Vem ver, amor. Menina, essa parede. Vem ver, amor. A suíte presidencial. Olha essas paredes. Que coisa linda. Ih, é. Agora eu estou preparado. Cadê a luz pra ser... Olha. O closet, né? Que vai ser... E olha... O pequeno banheiro dela. Menina do céu. Quem era ela? Não sei se é... Bem cedo, minha filha. Era uma mulher grande. Olha o patamar. E Marielle agora. O banheiro. Bicho, eu vou me sentir que todo mundo... Banho aqui no quarto. É muito grande. Banheira. Abaixa aí, amor. Abaixa aí. Olha. Olha. Chuvia lá em Recife. Aí a gente morava na casinha bem humilde, né? De telha. Aí dormia todo mundo. Aí começava a chover. Aí caia uns pinguinhos bem fraquinhos de chuva. Bem refraçante. Aí ele gostava. E aí a gente amava. Eu tirava logo... A caminha ficava úmida. Tirava a cabeça pra fora do travesseiro. E ficava tipo... A pinguinha na minha cara. Eu amava. Eu amava. Os pinguinhos infininhos. Aí a gente não chovia. Eu gostava. Era uma delícia também, na moral. Era que nossa casinha era de telha, gente. Antigamente a gente não tinha, não. Os gatos brigando em cima da telha. Por isso que eu digo. Se a gente venceu, eles também podem... Vencer. É. É verdade. A gente vai arrabando de chuva na cara. Olha que chiqueza, menina. Meu véi. Olha. Quem quer comer, gente? Não pega, não. Vai que pinguem a comida aí. O bolo tá comendo aqui. Não, menina. Eu sei quem vai querer um biscoitinho. Eu não quero, não. Come. Eu não quero, não. César, não era assim, não, César. Antigamente ele comia. Cadê tu? Você chegou. Eita. Eu vou passar uma semana aqui, ó. Achei só por causa dessa cama. Tu tava como? Tu tava como? Eu tava fia pulando. Uh, 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 uh. Cadê? Vai. A boa, essa cama aqui é muito massa, na moral mesmo. E tudo. Sem brincadeira, sobe aqui. Sobe aqui. A boa. Tá bom. Eu vou ficar aqui mais uns cinco dias, pelo menos. Bora com mais uns oito? Não, oito não. Uns cinco, tá bom. Tá bom, então. Ué, você vai dar um barco de manteiga? Chegou a visita, foi. Oxi. Gente. Eu vou ficar por aqui um dia. Oxi, gente. Gabriel. Passar pra Recife. Não, meu filho. Passar a cama aqui, ó. Essa casa aqui é a lugar de que ele tá de um barco de manteiga. O André vai ficar por aqui, ó. Oxi. Meu irmão, vim desligar a banheira aqui de Marielle, gente. Porque ela pediu pra desligar. Aí eu apertei nesse botão, velho. Simplesmente eu tomei um banho. Olha isso. Eu apertei aí, velho. Meu senhor. Como é que eu desligo? Ah, é ali, ó. Zinzinho, eu decidi que eu fiz uma rinopraste. Não, amor. Fica com o narizinho mesmo, que eu gosto. Então, tome aqui uma também, você. Nem quero ficar com o nariz de Michael Jackson. Olha aí, Jackson de Michael Jackson. Olha. Olha. Ai, que passagemzinha boa. Ai, ai, ai. E pode entrar. Quero descantar que música comigo, Benção. Uma musiquinha pra gente cantar aqui, mostre nosso talento. Sei lá. O que eu escolhi? Qual é que você sabe cantar? Pra gente estar cantando junto aí, você. Você vai cantar um monte, né? Qual? Pra gente estar cantando. Sei lá, escolhe aí. Eu seguro, viu? Um, dois, três e... Você foi como um dilúvio de amor. Você foi... Não. Ah, não quero... Ah, amor, tu quer das minhas parte. Então, porque tu quer das minhas primeiras. Um presente enviado pelo meu senhor. Você foi como um dilúvio de amor. Arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou. É, a cena mais linda que o tempo já ressou. Você é minha tempestade do bem. Meu deserto tempestade me fazendo bem. Amada simplesmente pelo que é. Mundo e namorada, noiva. E hoje... Não. E agora só a mulher.